Boa noite, para que é de boa noite, sejam bem-vindos ao canal, essa é uma participação muito boa, um momento muito importante, porque nessa exibição nós temos uma interação muito maior com você, com seus comentários, quem está online comigo nesse instante, quem trocou ideia agora nesse momento, então é uma satisfação tê-los aqui, primeira vez aqui, sugiro que você se inscreva aqui no nosso canal, clica também no sininho para você ser notificado dos conteúdos novos, que sempre estão subindo, é muito vídeo por dia, vale a pena você ser notificado para você participar, contribuir com a sua pergunta, a sua orientação, a sua dúvida e também buscando informações, que é muito importante, informações da magia, informações que você quer saber sobre um ritual, você pode sugerir rituais também, rituais poderosos que nós vamos pesquisar, vamos ver e vamos dentro das nossas linhas de energia, as vibrações espirituais, que satisfazer você da melhor forma possível, esteja presente conosco nos comentários, convido também para fazer aquela consulta, cartas, bozes e tarô, e nossa, vai ser muito bom, os bozes, nas cartas do tarô, baralho cigana, essas cartas, esses oráculos maravilhosos que vão nos dar energia, muita energia para caminhar juntos, esclarecer e ter todas as relevâncias e referências para te dar total segurança, rituais que serão importantes e úteis a você, onde você estiver, será um prazer te ajudar, um prazer ter você aqui conosco, vendo, contribuindo, entendendo que a magia vai sim fazer parte da sua vida com rituais, para te ajudar, pois bem, hoje, esses recados, esses relatos, seus oráculos são muito importantes, porque nós vamos fazer uma coisa muito maior, muito mais ampla, tenho aqui três baralhos, aqui com três pontos de forças de inspiração, um quarto sorrósio, uma pulseira e aqui uma moeda corrente, em cada um desses baralhos, nós vamos buscar as respostas e respostas rápidas a você, terminando sonhos, acredite, eu vou falar com você onde você estiver, você vai ver, vai se arrepiar e vai ver a coisa funcionar, estou me referindo, é, você nesse momento que brigou com a pessoa amada, é, com o seu amado, é, está aí pensando, relaxando, é, estou falando, camisa branca, entendeu, né, uma coisa bem é essa, você quer saber o que mesmo, nós vamos ver sim, tudo que você deseja, nós vamos puxar aqui, sobre essa pessoa que está com você, essa pessoa que você quer saber mais da vida dela, quer entender o que que está puxando ela, para cometer e fazer as coisas erradas e as coisas que ela tanto faz e te ofende, nós vamos tentar entender e ver rituais rápidos, o que você pode fazer aí, vim também fazer consulta, trocar ideia conosco, nesse momento, por exemplo, nessa linha de pensamento da pessoa, a moça, Joana do Rio de Janeiro, mandou mensagem há pouco aqui, pedindo informações aqui, sobre como ela vai se portar e entender essa pessoa, então Joana, para você também, olha, são três opções que você vai ter agora, para você escolher, nessas três opções você vai estar junto com outras pessoas que eu não sei o nome, sei onde estão, mas o que importa é que você está fechando energia, para entender tudo o que está acontecendo, vamos falar no quartzo rosa, o símbolo aqui, nesse baralho aqui, está cruzando aqui, nesse baralho aqui, o quartzo rosa vai ser essa energia forte, essa energia vital, essa energia de força, dureza, e o quartzo está presente muito na natureza, você entende, o quartzo é sim a presença marcante e aquele elemento bonito e belo que eu gosto de receber na praia, eu venho com a cachoeira, lugares assim mais isolados, até aquela pedra brilhando forte, está aqui simbolizando a beleza, a beleza, a dureza e a resistência perante todos os atos que os homens, outras pessoas podem estar cometendo com você, atos que vamos esclarecer com seu Zé Pimenta, pode te ajudar sim, nesse baralho aqui, uma pulseira de couro, uma pulseira que dá o elo, o corpo, nem os animais, nem aqueles animais que sim, caminharam pela terra, tiveram ali, se alimentaram, fizeram alegria dos outros e serviram também com outros propósitos, como alimento e também como um acessório, que muitas vezes é de segurança ou de conforto, não importa, enfim, mas foi aquele ciclo de vida que se abasteceu e promoveu também, após a sua partida, muito mais confiança, sendo uma pulseira, aquela pulseira que simboliza ver sim uma presença dominante de identificação com a pessoa e aquilo que ela gosta, curte o couro, né, o couro, você gosta do couro, tá vendo o quarto de rosa, o couro, e estamos aqui uma moeda, uma moeda circulação, a energia, a energia do labor, do trabalho, do momento conquistado, do momento cedido para receber a remuneração, remuneração é essa que realiza sonhos, propicia a construção de riquezas, propicia também o embate, satisfazer, buscar elementos de realização da sua saúde, porque muitas vezes o remédio é comprado, muitas vezes o tratamento é pago, e muitas vezes aquele dinheiro, aquele momento, ah, você teve a gratuidade, mas aquela pessoa que te atendeu precisou de um dinheiro para ela se locomover, para ela se alimentar, para ela estar ali, então esse ciclo de energia, por mais que você ache, você está abastecido de não gastar, ele esteve presente em volta de você de várias formas, então nós temos três elementos, eu quero que nesse momento você fique pensando aí na pessoa realmente que você gosta, essa pessoa amada, essa pessoa que você sente e tem a presença, essa pessoa que nós temos aqui hoje, a honra de tentar buscar os escravecimentos para você, pense, se posicione, escolha qual baralho que vai te representar, quartos róseo, parceiro de couro, essa moeda aqui, em algum instante você vai ter essa identificação, e essa identificação é o primeiro gatilho de chave para abrir o que eu quero que você traga para você, de informações, busque a relevância dos fatos, entendê-lo cada vez mais, que você parte de uma energia muito maior, e você sim, tem que ser feliz e tem que buscar a integridade sempre, salve seu Zé Pilenta que vai nos orientar e nos guiar nesse instante, agora e sempre, que nos dê a visão, além do alcance, a capacidade de buscar o entendimento e conseguir perceber aquilo que nós queremos, vamos abrir primeiro um quartzo, você escolheu o couro, escolheu a moeda, nós já vamos fazer leitura deles, vou tirar um pouquinho para o lado aqui, está aqui, o couro e a moeda, nós vamos ao quarto, salve todas as energias da doleza e toda essa força que tem junto conosco, para entender e buscar tudo aquilo que nós queremos, vamos abrir, vamos entender tudo o que está se passando dessa pessoa, tudo o que tem dela para você, e tudo o que acima de tudo você quer que seja esclarecido, agora e sempre, e que nesse momento, nesse momento que eu falo, quero que você esteja ciente, você que escolheu essa projeção, essa primeira jogada de carta aqui, e você busque entender, refletir cada coisa que nós colocamos aqui, cada momento que está presente em você, cada instante que você vivenciou, sim, cada instante, esses instantes são únicos, são muito importantes, são insistantes, e colocam você como uma pessoa única nesse mundo, nesse universo, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que quer escolher a paz, e quer acima de tudo, buscar o desejo da tranquilidade, salve Zé Pimenta, vamos lá, respondendo a você, você mulher, você está com sorte e energia positiva para abrir os seus caminhos, sim, buscar o entendimento dessa riqueza e desse destino, o homem, esse amado que você tanto pensa, vai sim entrar em contato com você, está estudando formas, e veja bem, aliança, o amor presente aqui, sinto informar, mas a gente, pessoas perturbando esse cara, perturbando esse boy, esse rapaz, e colocando obstáculos nessa abertura de caminhos que está íntegra na sua direção, então, se está tendo um rompimento, a pessoa se afastou de maneira estranha, é, você quer saber porque que se afastou de maneira estranha, então, vamos lá, estou interagindo com você, com você mesmo, está arrepiando, né, você quer saber se essa pessoa traiu e teve presença de alguém interferindo, está o seu Zé, assim, teve presença de alguém interferindo, mais uma pergunta, essa pessoa está com interesses realmente de destruir, quer ficar com o seu amado, com a sua amada, aqui nós temos um porém, nós temos um equilíbrio, porque não vai conseguir tão fácil assim, não, sabe por quê? Você já está sabendo, particularmente você está sabendo, você pode escrever o seu destino de uma maneira diferente, seguindo aqui, há uma destruição muito presente com pessoas próximas de você, mas salve que a sua pomba gira, suas energias e afinidades e fé estão derrubando essa amizade ruim que está de olho, uma mulher que ela é de olho, sim, está prestando atenção, mas ela é engelo, eu não acredito que a diversão e as coisas vão ser cortadas na fé e na sorte que você tem, de acreditar agora e sempre que a magia pode sim te ajudar, então olha, trazendo para cá, trazendo para essa energia, eu quero que você, você que está se identificando com essa leitura, nesse momento, quando a gente encerrar, vai lá, pega um copo d'água, coloca sete colheres de açúcar, faça o seu pedido e ofereça a sua fé, a sua consagração, importa a entidade que você escolha, eu quero que você busque e tenha o interesse que as coisas sejam suavemente boas, belas e da fé, porque é o que eu estou dizendo, eu tive até um pouco um relato, teve essa moça, essa Joana do Rio perguntando, teve mais duas pessoas até fora do Brasil também, tem informação disso, uma do Portugal, tem a Espanha, que não sabe como essa pessoa amada pode ser desamarrada do ódio, desse orgulho e se aproximar, olha, tem muitas formas especiais, tem consulta específica para a gente tratar com você como se o mundo for passado, mas eu acredito que você vai conseguir, porque você quer mudar isso, você tem vontade de mudar e a força por representação do símbolo desse jogado aqui, é a resistência do quarto sorroso, você tem sim que ter resistência para se identificando, pois bem, vamos derrubar o fio em quem te trai, que nas costas, não o seu amado, as pessoas que querem te destruir e que tenha uma grande mudança, uma grande partida para bem longe, todo mal, indo, porque a sorte está com você, essa sorte dentro da sua casa, é lá, no seu lar, na segurança do seu lar, que vai se fazer tudo presente para que você esteja bem, porque ser bem, ser uma pessoa que bem é muito importante, assim seja, para você que escolheu essa primeira jogada aqui, esse primeiro baralho, nós buscamos entender assim com o seu Zé Pimenta, o que está se passando com esse amado, essa amada que está para você, que está distante, cortou os caminhos, ah sim, você tem uma dúvida ainda, tem uma pergunta que você quer me fazer, sim, bom, eu recebi até umas perguntas nessa linha agora, mas eu quero falar com você, dentro do seu coração, nós vamos brincar agora, vamos fazer uma jogada de cima, não, aqui com os buzos, uma velocidade, seu Zé vai te ajudar, fique feliz, fique tranquilo, eu quero que você se abasteça agora na sua dúvida, na sua pergunta, você quer mesmo saber que a pessoa volta, que você vai ter que tocar e amancear essa pessoa, amancear, buscar, derrubar essa demanda, você quer? Vai vim sim, tem três sim aqui, conto não, vai vim sim, estou conversando com você, ouço tudo, arrepiou? Minha voz está dentro do seu coração, dentro da sua mente, guarda isso, depois você me procura aqui, procura a gente, nós vamos sim resolver, bom, temos aqui, segundo aqui, quem escolheu o segundo? O couro, a pulseirinha de couro, o elo da pulseira de couro aqui, é, você escolheu? Vamos saber como é que está esse amado, como é que está essa coisa, como é que está toda essa situação presente, couro, o couro tem um ciclo de vida muito curioso, principalmente para satisfazer nós e para ajudar na nossa segurança, ajudar em tudo, então agora nós vamos ver o que está acontecendo aqui, o que tem para você, o que tem para nós, o que nós temos, assim, de respostas com o auxílio do seu Zé Pilintra, nos ajudando sim, dando a nós orientação e força, concentra aí na pessoa, é, você que escolheu esse segundo aqui com simbologia da pulseira de couro, você se identificou, você tem uma pulseira de couro de seu braço, deixa eu ver o que tem, legal, bacana, põe a mão nela, o pensamento, se identificou bem, né, teve uma projeção bacana com isso, pois bem, seu Zé, agora vai nos dizer o que está reservando essa pessoa, se afastou, brigou, está longe, ah, ninguém está tão longe que não possa sentir todas as vibrações, e se você está pensando e você quer resolver as coisas, vamos lá, mas você está querendo saber se a pessoa volta, né, vamos só nos interpretar, vamos ver se a pessoa volta, você está pensando, né, ela está pensando em você, se a pessoa está pensando em você, pois bem, está sim, está pensando em você, você é uma pessoa do bem, pô, você sabe que você é uma pessoa do bem, uma pessoa agradável, agora vamos entender, vamos posicionar tudo aqui, vamos concentrar e salve, seu Zé, que eu quero as energias bem aqui diluídas aqui, dando todas as projeções, para a gente entender, estar presente, e buscar o entendimento, aonde você está, aonde está, olha que lindo, você está presente aqui, e o amado logo a seguir aqui do lado, se a pessoa está pensando em você, você podia perguntar aqui nas cartas, mostrando novamente que está pensando, está sim pensando, estão tentando sim roubar o amor de você, mas olha que lindo, o amor está em aliança aqui com você, estudando formas, estudando entendimento, diz que as coisas vão bem, vão muito bem, olha que lindo, é muito, projeção é muita coisa boa que está acontecendo aqui, essas coisas boas que estão acontecendo aqui, esses contatos, essas avaliações, são muito importantes, porque você tem uma conexão, essa conexão é forte, é uma conexão de abertura para os caminhos, e de busca com que tudo ande bem, tudo esteja presente em paz e tranquilidade, eu quero que você se abasteça na seguinte critério, há sim a presença de pessoas querendo perturbar, estou vendo aqui pessoas perturbando de olho e querendo de olho a você, felizmente, que você está bem, promove isso, promove uma coisa de ter gente sempre com inveja, mas salve, essa inveja, ela vai ser cortada, que seja cortada agora, que seja bem cortada, que eu quero que corte, que os seus é e suas energias cortem e tirem tudo isso de plum, tire isso para bem longe, para bem afastado e que você receba paz e tranquilidade onde você estiver, que a força dos seus éperientes esteja presente com você. Voltando aqui, nós temos a orientação clara aqui nas coisas, que essa pessoa está sendo tirada, atrapalhada, com pura ingenuidade, mas o link de energia, o vínculo de vocês está escrito, o caminho de vocês não cruzou a toa, você vai ser uma pessoa importante para ela e ela, para você, vocês juntos vão construir algo, é a família, é a construção de um sentimento forte, único, sim, é essa construção, é uma união poderosa que faz muita diferença agora e sempre, então que seja bem para que as coisas caminhem bem, mas você tem medo de que isso possa estar sem risco com uma pessoa próxima de você? Estou falando com você, é, você que está lendo agora, acabou de tomar o seu café nesse exato momento e está pensando assim, café não, refrigerante, suco, está bom, você acabou de beber algo nesse momento, contigo, você quer mesmo fazer essa pergunta? É a sua dúvida? Então, vamos lá, vou responder a você e taca essa dúvida cruel aí no seu coração, se a pessoa vai descobrir as coisas erradas que você fez, o que você fez de errado? Você traiu mesmo? Você pensou em trair? Naquela discussão você falou algo que não te via? Essa pessoa está com raiva de você? Está com um pouco de ressentimento, mágoa assim? Isso vai acabar? É a pergunta que a gente quer saber, né? Se a pessoa está com raiva, está com um pouquinho de ódio, isso vai acabar? Salve seu Zé, ajuda aqui, vamos lá, vamos ver, vai acabar isso? Olha, tem chances reais de tudo acabar, de tudo se encherrar, mas depende de você tomar sua providência, porque existe um link de amor aí? Sim, existe, ó, três aqui em linha, muito forte, cai em cima da carta do amor, que lindo, você é uma pessoa linda, você merece essa felicidade, merece com que tudo ande da melhor forma possível, não é um aconselhamento, é um posicionamento, você tem que evitar pessoas que estão te atrapalhando, você está entendendo? Evitar essas pessoas, por quê? Porque é importante evitar sim e seguir bem, tranquilamente. Você entendeu bem, as pessoas que escolheram esse couro, a pulseira de couro, esse baralho que está aqui com o símbolo do couro em cima, realmente tem um desafio grande, vencer o que tem dentro delas para poder caminhar em paz e tranquilidade. Não é difícil não, o difícil é você realmente considerar que você é uma pessoa agradável, você não se acha agradável, né? Você se acha uma pessoa muito egoísta, mas não, não é não. Para de pensar nisso, que você não é egoísta. Uma coisa, para tirar esse sentimento aí de amargura que está em você, pega três dentes de alho, tá? Três dentes de alho, usa duas colheres ou uma forma de você amassar açúcar, amassa os três dentes de alho, coloca num copo, joga sal em cima, sal grosso ou sal de cozinha, tem problema nenhum não. Põe ali, pega a colher, mexe, mexe bem aquilo ali, tá legal? Mexeu, dá aquela substância do sal com o alho. Após você fazer aquilo ali, você acende uma vela do lado e diz o seguinte, que tudo que esteja ardendo, ardido, perto de mim, comigo, seja removido para bem longe. Simples. Gostou? É essa pegada que você vai fazer daqui para frente. Agora vamos ver quem escolheu esse parágrafo aqui. A moeda, a simbologia do dinheiro, a simbologia da energia, cheia de vender o trabalho, às vezes o sofrimento, às vezes aquele instante. Então, amiga, você, como é que era? É a Daniela que esteve aqui com consulta conosco. Seja sempre feliz porque você é feliz. Estou falando da de hoje, é que nós atendemos hoje. Hoje mesmo é dar pouco, dia 4 de agosto. Seja feliz porque você vai vencer. As coisas tendem, às vezes, a ficar estranhas, mas as suas proteções espirituais são poderosas. E nós acreditamos e vemos que você está brilhando e vai brilhar cada vez mais. Essa pessoa vai se abastecer de humildade, sair do salto alto atrás de você. Porque a energia, a energia das finanças e do dinheiro, ela vem e vai, passa de mãos e mãos. Mas é uma energia forte que ajuda muito. Vamos ver agora com o seu Zé aqui. Salve, que eu quero ver. Quero entender tudo aqui. Quero a visão para entender você e se entender. É, se hoje tropeçou na porta quando estava saindo de lá para vir para cá. Aquilo foi um recado para você. Você sabe com quem estou falando. Você viu a pessoa tropeçar. Então, você sabe como é isso. Alguém, outra pessoa que caiu perto de você. É, você entendeu o recado. Você entendeu porque você não é bobo, não. Vamos entender agora o que ele está mostrando para vocês. Você que quer saber mais dessa pessoa amada, que tende, às vezes, a ficar um pouquinho afastadinha, um pouquinho distante, um pouco longe. Mas vamos entender aí o que, às vezes, a cabeça dela está sendo influenciada, né? Amada e amada, não é bem isso? Você escolheu isso, você escolheu. Você quer realmente saber como as coisas vão fluir, como as coisas vão acontecer e porque elas estão acontecendo assim. Porque, afinal de contas, você acredita que você não merece isso, né? Você não merece esse destino, essa sensação e essa situação ruimzinha que está passando. Uma situação muito desagradável. Mas, olha, o amor está com você e nós vamos ter esse amor muito presente, ativo e muito eficiente. Vamos entender que, em viagem, afastando de você, está aquela amiga horrível que fez uma confusão, que levou você a se sentir no final dos seus dias. No final dos seus dias, no ciclo de tristeza. Mas esse amado que você está falando aqui, ó. Pensa em você, que é você, deseja você. Agora e sempre, né? Vamos entender que a chave das coisas está numa mensagem, que está chegando, que tem uma pessoa muito próxima. Então, amarei que, olha, foram com mensagens que tudo se derrubou, mas fica de olho nos obstáculos, porque eles vão ser, sim, retirados da sua frente. Você tem que acreditar, você tem que ver, você tem que aceitar. Que as pessoas que vingam e querem te roubar, que são traíras, elas querem, na verdade, uma bela inveja financeira do amado e de você. Mas, sabe, inveja financeira, por acaso, o símbolo desse baralho, essa jogada aqui foi o dinheiro, foi o ciclo. Eu vou explicar, olha, se preocupa não, porque está cortado, está bem cortado aqui. Nós vimos as definições de corte aqui, e dentro da sua casa, o julgamento do corte vai ser definido isso. Fica triste, amargurado, não, que isso vai acabar. A tristeza vai embora. Você tem pergunta? Vamos lá, me manda a sua pergunta aí. Eu vi algumas perguntas ainda há pouco, mas eu quero me conectar com você. Você aí que está arrequeando, que as coisas estão bateando com você, você quer saber exatamente o quê? O que é fato. Diga e vamos entender. Vai ter uma porta aí pertinho, tá bom? Então, é o seguinte, os caminhos vão se abrir, vocês vão retornar. Está dando um porém aqui. Tem que ter humildade do lado de lá, você quer, a pessoa também quer. Então, tem que ter humildade de começar a conversar, muitas vezes é a falta de comunicação, né? Vamos entender essa falta de comunicação? Vai ter comunicação daqui para frente, seu Zé? Está indicando o meio caminho aí, mas se tem meio caminho é porque existe alguma coisa para acontecer. Seja otimista, acredite nisso. Tenha inveja dominante com você, em cima de você, te atrapalhando. Não tranta inveja, por medo. Não ressentimento de medo. Fica tranquilo que as coisas vão caminhar. Vão caminhar assim. Um ritual aí bom para você fazer aí. Atrás dessa pessoa mais doce, tranquila. Pega uma vela, passa açúcar na vela. Pega açúcar, você passa açúcar na vela. Depois que você passou açúcar na vela, você pega uma faca, escreve o nome da pessoa, dá base para o pavio. Agora, você passa mel em cima do que você escreveu. Acende a vela e pente para a pessoa vir doce e conversar com você. Show, né? Gostou? Faz uma diferença. Isso faz uma diferença, amada e amada. Faz muita diferença que é impressionante. Eu quero mais que a coisa funcione e fique bem. O seguinte, senhor, as coisas vão funcionar assim. Vão ficar muito bem. Essa treinagem, essa vingança, essas amizades ruins que estão presentes aí, sufocando, as treinagens de transição para ir para longe. Não se conecta com isso, não, porque senão você faz ficar perto. Você está me entendendo? Faz ficar perto, sim. Então, é uma coisa muito complicada. Eu estava conversando aqui e vendo isso. A pessoa se conecta naquela carga negativa. Cadê que a carga vai embora? Poxa, vai ficar falando daquele passado. Está lá atrás. Deixa quieto lá. Pensa no presente. Pensa no futuro. Não é o passado. Esquece ele. Esquece a confusão. Viva seus melhores momentos que são agora, porque vai dar tudo certo. Estou aqui para te ajudar, tá? Estou bem aqui para te ajudar. Bom, essa parte aqui, esse terceiro aqui, na força, na corrente de energia financeira, teve essa moedinha aqui. Eu acredito que você se entendeu bem com a pessoa que você está do lado. E o recado foi, sim, bem profundo. Bem prudente. Bem marcado para te ajudar a entender. Te ajudar a ficar mais tranquilo. Mais tranquila. E fazer com que as coisas fluam. Fluam de maneira satisfatória e boa. Você quer ser feliz. Você quer ser feliz? Você vai ser feliz. Está correndo de energia. Eu tenho que abastecer você com otimismo, sim. Porque é o seguinte. Você chorou. Você não está se alimentando bem. Que eu sei que está acordando de madrugada. Que eu sei que está acordando de madrugada. Para de ficar dando a abertura a isso. Porque é muito feio. Você vai se conectar com obsessores que vão vir. Vão se conectar a você. Vão sugar a tua energia. Vão fazer as coisas ficarem ruins. Tem que mudar a postura daqui para frente. Ser otimista. É. O que você acha? Pois é. Tem sim. Tem que mudar. E tem que mudar rápido com otimismo. Você tem que ser uma pessoa muito propensa. A alegria. A fé e a energia positiva. Oxi. Se tem. Tem muito. Paz e tranquilidade sempre. Amado e amado. É. Temos que ter muita vontade com que as coisas aconteçam bem. Nessa vontade. O importante é você ser feliz. Buscar alegria. E satisfação. Aqui e sempre. Essa é uma produção. Uma live. Porque está tendo interação. E a gente vai interagir mais. Conforme você escreve. Fala. Dar sua opinião. Um formato novo. Um formato para a alegria de vocês. Para dar uma escultura muito maior. E vamos torcer para que a coisa expanda. Que é assim que tem funcionado aqui para frente. Com a maior interação de vocês. Nas cartas aqui. Nas perguntas e nas respostas. Porque a amiga Joana. Que eu sou comigo. Tem mais gente. A amiga Daniela. Teve o Fábio. Teve o Arnaldo. Essas pessoas perguntaram também. Eu falei. Olha. Aguarda agora. E a gente vai conversando aqui. Eles deixaram recado. Porque eu sei que já tem recado ali. E isso. Vai ser bem satisfeito. Vai ser bem respondido. E olha. Tem que sim fazer consulta conosco. O número está aí. 532-99-184-8102. Nosso WhatsApp. Vamos satisfazer e te ajudar sempre. Desejo onde você estiver. Paz e luz de tranquilidade para você. Axé. Tchau. 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 Tchau.